Ibra, a gente queria conversar hoje sobre metrologia, que é a sua área, sua especialidade, falar um pouquinho sobre o tempo, e eu queria começar te perguntando sobre fontes de dados. As pessoas ficam sempre muito em dúvida de como que se chega nessas previsões, como que sabe quando que vai chover, quando que não vai chover, como vai chover e por quê? Olha, então, nós temos uma rede de dados, de informações metrológicas, que nós chamamos de superfície, e antigamente, Gabriel, essa rede de dados, nós chamamos de convencionais. Os dados aqui no horário do Brasil eram coletados às 9 horas da manhã, 15 e 21 horas. Então, o observador ia até a estação metrológica, aí ele ia coletar dados de temperatura, chuva, direção, velocidade do vento, pressão, umidade. Também tem algumas informações que é num código internacional que ele coloca essas informações para que eu possa ler esse código, o russo, o alemão, o japonês, qualquer pessoa, assim como eu recebo também os dados dele e consigo ler essa informação. E ele também pega informações, assim, de tipo de nuvens que estão atuando no céu, a altura da base da nuvem, a cobertura de céu, se no momento está chovendo, se não está chovendo. E isso eram estações que nós chamamos de convencionais. Mas, nos últimos 20 anos, o Estado brasileiro investiu muito em estações metrológicas. Eu mesmo participei de alguns grupos de trabalho onde nós liberamos recursos para o Instituto Nacional de Meteorologia adquirir essas estações, né? Já que ele começou a coletar esses dados desde 1912 aqui no Brasil. E, com isso, hoje em dia, as estações, a maioria, já são automáticas. Então, de hora em hora, já são enviadas para os centros metrológicos todas as informações metrológicas. Então, o centro recebe todos esses dados das estações de superfície. Temos também estações de altitude, são balões metrológicos, são lançados, principalmente aqui em Minas Gerais, são lançados no aeroporto de Confins e no aeroporto lá em Uberlândia. É lançado também no aeroporto em São Paulo, de Guarulhos, no interior de São Paulo, em Bauru. Então, em vários centros no Brasil, e esses balões vão até 22 quilômetros de altitude, coletando inúmeras informações de minuto a minuto. Então, nós temos informações de superfície e informações de altitude. Isso permite que os computadores gerem mapas em vários níveis da atmosfera para identificar todos os fenômenos meteorológicos. Além disso, nós temos, hoje em dia, radares meteorológicos. Nós temos uma rede que cobre praticamente todo o país. O radar meteorológico, instantaneamente, vai varrendo. Então, nós sabemos se está chovendo em determinado ponto, para onde vai estar se deslocando essa chuva, qual a intensidade da precipitação. O satélite meteorológico, hoje, nós temos imagem de satélite a cada 15 minutos. E nós podemos também fazer um perfil com imagem do satélite e pegar dados de 100 em 100 metros até o topo da atmosfera, vamos dizer, até quase 100 quilômetros de altitude. Então, são inúmeras informações que os meteorologistas utilizam. E elas entram no supercomputador. Nós precisamos de um computador rapidíssimo. Esse computador faz em torno de 700 trilhões de operações por segundo. e, com isso, ele consegue simular o que acontece na atmosfera. Porque também são desenvolvidos modelos meteorológicos da atmosfera. Então, ele está deslocando uma massa de ar. Essa massa de ar vai interagir com a superfície, ela vai adquirir aquelas características da superfície. Se há um levantamento, formação de uma nuvem, aí tem um modelo que vai trabalhar, um modelo físico, vai trabalhar dentro da nuvem, para ver se vai gerar uma nuvem e se essa nuvem vai ter condição de ter uma gota de água suficiente para cair na superfície. E qual a quantidade de gota daí que nós vamos prever quantos milímetros vai cair. Vamos dizer, é super complexo hoje em dia a meteorologia. E cada vez mais preciso. Cada vez mais preciso. Em termos de rede de estações, nós estamos, assim, com a rede fantástica. Então, na Climatempo, hoje nós já temos um modelo que faz uma previsão até com 72 horas, a cada três horas. Então, você, em determinada localidade, você pode saber o que vai acontecer nas próximas três horas. Se vai estar chovendo, se vai ter sol, qual vai ser o volume de precipitação, a direção do vento, se vai ter uma rajada de vento, se vai ter uma tempestade. Ah, e além disso, nós temos um sistema que nós fomos pioneiros lá na CEMIG, eu fui um pioneiro lá na compra desse sistema, que hoje ele está já disseminado aqui no Brasil, que ele localiza os raios que caem em tempo real. Então, se está ocorrendo uma tempestade elétrica, ele fala onde está acontecendo o raio, para onde está se deslocando essa tempestade, qual a intensidade e a localização de cada raio. Como se fosse um raio que caiu em cima de um prédio, eu consigo localizar, saber qual raio caiu em cima daquele prédio e saber todas as informações daquele raio. Então, está muito, vamos dizer, a meteorologia avançou muito, principalmente a partir de 1995.